Eu acho que agora quem pode, pode, a palavra é essa, pode e deve até, lógico, sonhar com uma reação, é o Internacional. Porque o Inter tem oito pontos de desvantagem em relação ao líder, ou seja, ele precisa que o Palmeiras perca cinco pontos, aproximadamente, para poder encostar, porque os dois se enfrentam na última rodada e o jogo vai ser em Porto Alegre. Hoje, o Internacional tem três rodadas a menos que o Palmeiras, então ele precisa ganhar três jogos e o Palmeiras, digamos, empatar esses três jogos, para que ele possa reduzir essa desvantagem de oito para dois pontos e aí na última rodada ele buscar uma vitória sobre o Palmeiras. É mais ou menos por aí, ele precisa vencer em três rodadas com o Palmeiras empate, porque se por acaso a diferença é se pautar aí por uma, digamos, o Palmeiras empata um jogo e perde outro, perde cinco pontos. E o Inter também, né, isso pode não bastar, porque o Inter poderia ir para 14 vitórias e o Palmeiras tem 15, o Palmeiras levaria vantagem além do saldo de gols, o Palmeiras é bem melhor, são oito gols a mais de saldo em relação ao Internacional. Então, o Inter é o time que pode até sonhar com isso, acho que deve sonhar, claro, tipo de grande, tem que pensar grande, mas é muito difícil também para o Inter, evidentemente, como para o Flamengo ficou mais ainda. E o Flamengo tem outras, agora, prioridades, é claro, porque tem aí a possibilidade de ganhar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América nesses dois mata-mata, o time titular jogando essas competições eliminatórias e conseguindo aí sucesso nas duas classificações. Uau!